Plê Internacional Organização Não-Governamental de Timor-Leste realiza a Conferência Imprensa Conabá, Loro Internacional Labarixira Rotema Hamutuk Badame e a Salão Plê Internacional Bairros dos Grilhos de Timor-Leste. E a celebração Loro Internacional Balabarix Feto de 11 de outubro de 2024. A minha jovem, Labarix Feto, o deusidade, o seu grupo na Organização Sanulo, a Muto Coplan Internacional Timor-Leste, lança campanha honraram Unite for Peace o Hamutuk Badame. Ida-ne, plan internacional na campanha global atu informa nofo inspiração atu maluco sida bela envolve nofoteasão bahaburas dame. Loro Internacional Balabarix Feto de 11 de outubro de 2024, a minha jovem, e a solidariedade o Balabarix Feto sida nebe moris e conflito no risco climática e a mundo toma. Lihusi unidade badame de, mas que também lhe alaca um impacto no BAT pois o conflito com o Balabarix Feto e o Balabarix Mane sida e o mundo toma. Nenhuma ação concreta e coletiva sida mas que também prevê o risco climático. A Mãe Internacional Timor-Leste se continua a força campanha Unite for Peace o Hamutuk Badame e a programa Influência Nenhuma Parceria Navema Forte. Tô enoram a minha jovem ação imediata onde se aporta o Balabarix Feto, o Balabarix Mane, não é mais civil ou não, nem verra só o perigo do conflito no risco climático e nem dolorão. O Nune, a minha recomendação, o Balabarix Feto é um efeito macazinho durante o conflito, desastro no risco climático, e não tem que apara a ação concreta o seu governo doador na sociedade civil e Itatoto, onde prevê o conflito não reduz o risco climático. A Mãe Internacional Timor-Leste governo doador na sociedade civil, a tubula a atenção imediata para o mundo no Timor-Leste pode proteger o Balabarix Feto, se não ver o conflito no risco climático. Oração se não é nessa. Ida, implementa imediato não há uma discussão com a nova paz. O objetivo é a tubula e a paz para a FATIC, onde assegura que o Balabarix Feto não foi ensaio sem linha na necessidade específica CIDA, inclui cada plano no ação responde CIDA. Forte ação coletiva e urgência para responder risco climático, marcamento a bote e o mundo no Itatoto-Leste. Apoio à educação na vez seguro não inclusivo para o Balabarix no fone sai CIDA. Inclui alocação para o financiamento para a implementação e declaração de escola seguro na aproximação e aprendizagem alternativa para ir a escola CIDA-TACA com a viagem perigosa. A Segura Cata, Balabarix Feto, Balabarix Mane no jovem CIDA e a acesso renecção para irran B no uma marro no capa de serviço para a sobrevente de violência CIDA. Sai prioridade inclui Balabarix Feto no jovem CIDA. A Segura Acesso para a gestão caso de B compreensivo saúde sexual no reprodutivo apoio psicosocial no reabilitação. A meta em economia local não foi oportunidade de emprego nem a turno Balabarix Feto no jovem CIDA. Pela opção de B adequado reconhece-se sem necessidade oi-oi. Durante a celebração do Oro Internacional Balabarix Feto no 2024 se realizou a actividade oi-oi objetivo atribuir a atenção para a foto de ação concreta onde a pura consciência e oportunidade para prevenir conflitos, a pura dame e prevenir risco climático. O Plan Internacional é uma organização para a vida para a advocacia para o reto e o reforço igualdade para a barra Feto e o mundo. En cuanto Plen Internacional lheu-se o oro internacional para a barra Feto CIDA, o suato continua protez de a barra CIDA e o mundo lheu-se aria oin-oin. CIDA 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 CIDA